Preciso andar com vocês Tomar um sorvete com vocês Preciso saber do Brasil E da gente linda Lá do rei Lá do rei Preciso conhecer A tua mão de urânio Lá do rei Lá do rei Lá do rei Já falam em guerra lá fora Lá do rei 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 Amobília Vizinho de Genópolis Mela Pararia As coisas mudaram Agora Tocaram minha Amobília pra fora Amobília pra fora Cozinha pequena E pouca amobília Que tal um chupinho Lá no copar As coisas mudaram Agora Tocaram minha Amobília pra fora Que tal Eu andar Com vocês E com um sorvete As well E com um sorvete E com um sorvete E com um sorvete